Olá, eu sou o Leo e hoje eu vou falar sobre 15 palavras em inglês que usamos com o errado significado no Brasil. Olá, eu sou o Leo e hoje eu falarei sobre 15 palavras em inglês que usamos no Brasil com um significado errado. Stick around! Pois é, chegou a hora de falarmos sobre palavras em inglês inseridas no nosso vocabulário diário com um significado diferente do original. Não sei se é para deixar a palavra mais importante, chique ou porque faltou vocabulário no nosso idioma, o que eu acho improvável. E se pegou emprestado palavras do inglês para usar com outro sentido. Nada demais se você ficar só aqui no nosso país ou não tiver contato com nativos da língua inglesa. Do contrário, é importante saber essas diferenças para não cometer gafes ao chegar em outro país ou receber estrangeiros aqui. Sem mais delongas, let's jump right in! Começamos por esse aqui, então. What? Como assim? Não é pendrive? Não. Se você chegar em uma loja nos Estados Unidos para comprar um pendrive, não vão entender o que é isso. Mas como é uma palavra em inglês, eles vão fazer um esforço para lhe ajudar. E se você souber descrever, em inglês é claro, o que quer, eles chegarão em flash drive or USB drive. Flash drive or USB drive. E esse, então, é outro bem comum, né? Hey, Leo, have you seen my notebook? This one? No, the computer. Ah, you mean laptop. Laptop. Pois é. Notebook é caderno. O que temos por notebook é laptop. Laptop. Site. Este também, né? Usamos para nos referir a uma determinada página na internet. Mas site é lugar, área aberta, com prédios, construções ou monumentos. Para ser mais específico e dizer um lugar na internet, se diz website. Website. E este, então, é outro clássico, né? Quando se diz que você precisa vestir um smoking para uma festa, formatura, casamento, etc. Não faz muito sentido, né? Pois smoking é fumando, fumante ou o ato de fumar. E o traje em questão em inglês se diz tuxedo. Tuxedo. E que tal shopping? Vamos ao shopping fazer compras? Também não faz muito sentido, né? Pois shopping já significa compras. E no Brasil conhecemos shopping como um prédio, onde tem várias lojas, cinema, área de alimentação, etc. E em inglês, para isso, se diz mall. Também podemos dizer shopping mall. E aqueles abertos horizontais, sim, são shopping center. Mas shopping sozinho tem outro sentido. Compras. Já esta home office ficou bem popular nesse período da pandemia, porque os trabalhadores que se deslocavam até a empresa para trabalhar foram obrigados a trabalhar em casa. Mas home office seria escritório em casa, algo que já faz parte da casa. Em inglês, nesse período, o termo usado é remote work. Remote work. Ou simplesmente dizer I work from home. I work from home. Quem não faz ou já fez um print screen do seu celular, né? É uma maneira rápida para salvar uma imagem ou informação. Mas em inglês não se usa print screen para o celular. Talvez no Brasil, por conta do teclado do computador ter essa função, PRTSC, se transferiu esse termo para o celular também. Mas em inglês se diz screenshot. Screenshot. Datashow. Mostra de dados. Até ficou o nome bonito. Fomos bem criativos, né? Mas não se usa só para mostrar dados. É muito mais que isso. Em inglês é simplesmente projector. Projector. Lio, você quer ir num show essa noite? Talvez. Que tipo de exposição é? Fotos, livros, pinacoteca? Não, um da straight vai estar se apresentando em Porto Alegre hoje à noite. Ah, você quer dizer concert. Concert. Pois é. No Brasil dizemos show para apresentações musicais, mas em inglês é concert. Concert. Bom, motel. Quem ainda não foi, passa na frente e pensa. O amor é lindo, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, motel é um hotel de beira de estrada que entre um longo percurso e outro se faz uma pernoite para logo de manhã seguir viagem. Quem aí já assistiu Bates Motel, hein? Pois é, não tinha nada a ver com o nosso motel. Mas no Brasil, motel é... Underline? Não. Então anota aí o meu e-mail. lio underscore coimbra at yahoo.com.br Underscore. Você deve ter percebido que eu usei underscore ao invés de underline, certo? E é assim que se diz em inglês. Underline é sublinhar uma palavra e o underscore ocupa o lugar de um caractere. Independente disso, para a linguagem de computadores se usa underscore. Um detalhe para endereço de e-mail. Os nomes desconhecidos e siglas de países devem ser soletrados. Eu só não fiz para ficar mais dinâmico. E este? É muito, mas muito comum turistas brasileiros deixarem para comprar o chip de celular local quando chegarem no exterior. Mas aí é que mora o perigo. Tip terá vários significados lá fora, menos o que estamos acostumados aqui no Brasil. O certo em inglês é SIM card. SIM card. E se diz SIM e não SIM. E quer dizer subscriber identify module card. Quando os carros começaram a chegar no Brasil, os técnicos viram aquele pneu reserva e pensaram. Hum, step. Vai ser step. Até colocaram na grafia um E de cada lado para facilitar a pronúncia. O problema é que step em inglês quer dizer passo, degrau, fase, medida, escalão. Cadê o pneu? E em inglês aquele step se diz spare tire. Spare tire. Todos sabem o que significa outdoor, certo? Pois é, aquelas placas grandes de propagandas que ficam ao longo das estradas. Mas outdoor quer dizer ao lado de fora, ao ar livre. E aquelas placas de propagandas em inglês se diz billboard. Billboard. E por último, uma das mais recentes versões brasileiras, cringe. E o que muda aqui é o uso, o significado. No Brasil é uma gíria nova criada para identificar alguém que faz algo como os antepassados, por exemplo. Pagar boletos, ler jornal, usar pochete, calça skinny e até mesmo assistir os Friends. Vê se pode. Algo como vergonha alheia. Logo que ganhou as redes sociais, os americanos logo reagiram dizendo que o termo não era esse. E sim reagir a alguma atitude com expressões corporais ou faciais de nojo, medo, desprezo, desconfiança, etc. Ok guys, that's all for today. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever se ainda não o fizeram. Vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you next and stay safe.